Seu Mané De entender a dor de um ano Quebra judiado Pagando seu pecado Todo atordoado Seu Mané Me deixe beber Seu Mané Eu não vou beber gratuito Fique citando o mundo Hoje eu enxargar Com força de tanto mel Quando chegar a saideira Eu devo só na mesa Eu choro de tristeza Me trago a caideira E tu fecha a conta Seu Mané Eu tô aqui É porque não tô nada bem É vendo, chorando Tentando entender Por que você me deixou meu bem Não tô aqui De ir pra casa E encarar o teu cheiro O teu travesseiro Ficou em nosso barco E menos a pouco No porta-retrato Oh, 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 oh Seu Mané Já que me deu essa puta mão Aqui no bar Agora eu quero ver Oh, 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 oh Selmané Deixa eu beber por força Deixa eu ficar na boca E deixa eu morrer de beber por essa mulher Legenda Adriana Zanotto